E a gente começa falando já de um assassinato que aconteceu agora no final da manhã na região do bairro Angeli 1, na zona sul de Teresina. É pra lá que nós vamos ao vivo. O repórter Tiago Mello já está posicionado ao lado de policiais militares que estão nesta ocorrência. Olá, Tiago. Boa tarde. Boa tarde, Nádia, e a todos que nos assistem. Nós falamos do bairro Angeli 1, como você se referiu, mais especificamente de uma área conhecida como Morro do Borel. Aqui atrás da gente, onde se encontram, nesse momento, policiais da Delegacia de Homicídios e Peritos Criminais, fazendo levantamento de informações para se chegar ao autor dos disparos que mataram Alex Costa de Oliveira. Ele era funcionário de uma vidraçaria, o jovem tinha 27 anos, e foi executado por volta das 10 horas da manhã de hoje, aqui nesse local, no meio de um matagal. É uma área que, de acordo com a polícia, serve como área de reunião de criminosos que aqui arquitetam crimes. Por algum motivo, esse rapaz veio até aqui hoje e terminou sendo vitimado a tiros, levou pelo menos dois disparos, foi o que deu para verificar superficialmente no corpo da vítima. A gente passa a conversar com o capitão Paulo Silas, comandante da Companhia do Promorar. Capitão, o que pode ter acontecido aqui? Como é que esse rapaz morreu, de acordo com as informações coletadas? Boa tarde. Boa tarde. As informações que foram colhidas aqui no local é de que esse cidadão que foi vitimado aqui, eu acredito que ele, como aqui é uma passagem de um lado para o outro do morro, desse morro do Borel, ele estava na hora errada no lugar errado. Passou aqui, esses indivíduos que cometeram o crime estavam reunidos, como você já disse, aqui é um ponto de reunião, tendo em vista que aqui eles têm a visão privilegiada, o acesso é difícil para que a polícia militar chegue, que é um ponto alto do bairro. Então ele, infelizmente, passou aqui, se deparou com esses indivíduos que cometeram esse homicídio. O Edenilton está mostrando para o nosso telespectador, realmente é difícil chegar até esse ponto do bairro Angelim, a rua não é pavimentada, é uma rua de chão batido, dos dois lados de acesso aqui não há calçamento para chegar até esse local e realmente criminosos se prevalecem dessa condição para transitar e permanecer aqui nessa área, tanto durante o dia como durante a noite. A partir daqui do morro, dá para chegar, por exemplo, a Vila Irmã Dulce, indo naquela região. E é de lá da Vila Irmã Dulce, é lá na Vila Irmã Dulce que mora o principal suspeito desse crime, capitão? Exatamente, né? Nós temos a informação de que o autor teria sido um menor, já conhecido da Polícia Militar, já foi apreendido por diversas vezes, por nós da Polícia Militar aqui da região do Promorá, conhecido como Catita, né? A última vez em que ele foi apreendido foi quando ele tomou de assalto um táxi ali na região ali do Saci e começou a praticar vários roubos em vários estabelecimentos, né? E... Um arrastão. Exatamente, um arrastão, né? E um desses locais ele chegou, encontrou um policial, tomou a arma do policial, né? Então, conseguimos realizar a apreensão desse menor com a arma que ele havia subtraído do militar, recuperamos o carro e ele foi encaminhado para a central de flagrante, onde foi feito o procedimento. Isso por volta de... mais ou menos no mês de setembro ou outubro, né? E já agora, no dia 27 de dezembro do ano passado, ele também é acusado de ter praticado outro homicídio aqui na região do Angelim, né? Quer dizer, no Natal ele foi colocado em liberdade e dois dias depois matou uma pessoa. Exatamente, né? As informações que nós temos é que ele seria o autor desse crime, né? E com esse de hoje, ele já é acusado de ter praticado sete homicídios aqui na região aqui do Angelim e Irmã Dulce. Sete assassinatos, mesmo sendo menor. Mesmo sendo menor, né? Quer dizer, é uma situação também que indica, capitão, que existe uma disputa entre turmas do Angelim e da Vila Irmã Dulce? Exatamente, né? Existe também essa questão da rivalidade entre alguns indivíduos aqui do Angelim com alguns outros indivíduos ali da Irmã Dulce, mais precisamente ali do Morro do Diabão e do Morro do Cego, né? A polícia aqui encontrou pegadas. Ele pode ter fugido pelo mato? Tudo indica que ele cometeu esse crime e fugiu aqui, se prevalecendo dessa área verde aqui, né? Mas todas as nossas equipes já estão nas diligências, na tentativa de realizar a apreensão mais uma vez desse menor, né? Que já é conhecido. Nós conhecemos os pontos onde ele costumeiramente se refugia logo após um crime, né? E nós acreditamos que logo, logo nós vamos realizar essa apreensão. Então, Paulo César, muito obrigado pelas informações. Está aí, portanto, permanecem aqui a polícia civil através da delegacia de homicídios, também a polícia científica fazendo levantamentos, a polícia militar dando apoio e já diligenciando aqui nessa região de Teresina com o objetivo de capturar o suspeito. Ele teria fugido nessa direção pelo Matagal. Aqui tem uma cerca, ele conseguiu transpor essa cerca, mais ali pra frente foram encontradas pegadas, que seriam do suspeito. Foram recolhidos aqui também dois estojos, dois cartuchos de munição .380. Possivelmente, e é o mais provável, que a vítima tenha sido assassinada a tiros de pistola e a polícia, entanto, está no encalço desse suspeito, que é menor de idade e teria praticado o seu sétimo homicídio na manhã de hoje, aqui no bairro Angelinho. Nádia. Obrigada, Tiago Mello. Falando desse local aí, que a gente vê que é um local realmente de difícil acesso, né? Um Matagal em cima de um morro que liga aí os dois bairros, tanto o Angelinho quanto a Vila Irmã Dulce. Os policiais, inclusive, tiveram dificuldade pra chegar aí. Tiago, obrigada por suas informações. Só isso.